Acordar disposto pra fazer as nossas obrigações parece ser uma tarefa impossível, eu sei. Mas nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês a minha rotina matinal. E ainda compartilhar dicas do que funciona comigo pra me manter disposta logo pela manhã. Com muitos hábitos saudáveis e é claro, com muita motivação. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo no canal, vídeo de hoje mostrando toda a minha rotina matinal. Resolvi mostrar minha rotina acordando às 6 horas da manhã. Então a primeira coisa que eu faço é arrumar a minha cama, abrir a janela e logo em seguida eu passo pros meus cuidados matinais. Que é fazer minha skincare, que é cuidar da minha pele, escovar os meus dentes. E tirar o pijama pra não me dar sono e colocar uma roupa bem confortável. E depois eu já passo também pra passar o meu hidratante, pra passar o meu protetor solar. E nesse momento eu já fico muito mais acordada, muito mais disposta. Lavar o rosto, passar esses produtinhos me acorda bastante e me deixa super motivada também pro resto do dia. E eu já parto para o meu café da manhã. Nesse dia foi uma panquequinha de banana. Vou deixar a receita dessa panqueca maravilhosa aí na tela pra vocês. E ela é super saudável e super fit também. Recomendo demais. E depois de preparar o meu café da manhã, eu já vou para o meu quarto pra começar os meus trabalhos. Pra começar de fato a minha rotina, assim, de estudos e trabalho. E é nesse momento do dia que eu aproveito pra postar os meus stories matinais lá no meu Instagram. Pra conversar com vocês. E também pra me informar sobre o mundo através do The News. E depois disso, eu já pego o meu livro 5 minutos por dia. Que é maravilhoso pra você evoluir como pessoa. Está fazendo um bem maravilhoso pra mim. Nele, eu coloco motivos pelos quais eu sou grata. Motivos pelos quais eu ficaria mais grata ainda no dia de hoje. E no final da noite, eu também coloco coisas maravilhosas que aconteceram comigo. Pessoal, eu estou tomando esse suplemento vitamínico. Que ele promete aumentar a sua produtividade. Ele tem muitas vitaminas e também um pouco de cafeína. Então é ótimo tomar pela manhã. Eu ainda estou testando pra falar as minhas considerações finais pra vocês. Então depois que eu testar ao longo dessas semanas, eu conto pra vocês o que eu achei. E chegou o meu momento favorito do dia e que faz total diferença para o meu rendimento. A hora de me planejar. Sempre friso pra vocês a importância disso. Pra você ter um direcionamento para o seu dia. Pra você não ficar perdido. E pra você também não perder o seu tempo. Se planejar é otimizar o seu tempo. E você conseguir colher bons frutos através do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano. E o que está me auxiliando demais nesse processo de planejamento e organização. É esse planner da loja Gravitando. Ele é maravilhoso. Recomendo pra vocês em todos os meus vídeos. Porque eu realmente gosto muito. Ele é prático. Ele é fácil pro dia a dia. Então eu recomendo ele de olhos fechados pra vocês. E aí, gente? Eu já me planejei. Eu estava aqui sentada respondendo vocês lá no meu Instagram. Se você gosta de acompanhar a minha rotina em tempo real. Corre pra me seguir lá também. Vim mostrar pra vocês agora algo muito incrível que chegou aqui em casa. Vou mostrar rapidinho pra vocês os recebidos da GoCase. Chegaram três produtinhos que eu estou louca pra mostrar pra vocês. Já adianto que são os meus favoritos. Eu escolhi essa Necessaire personalizada com o meu nome. E eu também pedi duas cases pro meu celular. Essas duas cases aqui que eu estou completamente apaixonada. Essas daqui são as outras coisinhas que eu também tenho da GoCase. Eu tenho essas duas cases. A que está no meu celular agora. Esse estojo. E é claro, a minha mochila maravilhosa que eu utilizo nas minhas aulas presenciais. Que ela cabe muita coisa. Ela é maravilhosa de verdade. Agora de manhã, eu normalmente estudo aqueles cursos sobre desenvolvimento pessoal. Sobre marketing. Sobre gestão pessoal. E pela tarde, eu faço as pendências da faculdade. Então nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês os meus estudos matinais mesmo. Então pra esses cursos, eu utilizo o caderno inteligente, como vocês já sabem. Mas o modelo escolhido pra esse tipo de conteúdo foi esse, que é o Bianco. Ele é muito minimalista, mas ao mesmo tempo é super chique. Sério, esse caderno é demais. Você leaned in closer Eu deveria ter kissed a little Seu cabelo foi mais longo Eu pulo de você Moved para a cidade Over the tapas Você liked as cores Você não pode ver nada I'll be your coffee I'll be your poster child Walking like Jesus Swim on the stores I'll post, you can't come drowning Out in your parents' pool The water's freezing Então, gente, como vocês viram, eu consigo manter uma constância muito boa nas minhas manhãs. Isso porque eu sigo um ritualzinho pré-definido, isso porque eu tenho já uma rotina bem definida com os meus horários, com os meus hábitos, com o que eu preciso fazer, com tudo que é necessário na minha vida, que eu preciso entregar, que tenha um prazo. E muita gente me faz esse questionamento. Júlia, mas como você consegue ter essa rotina perfeita, essa rotina produtiva? Gente, a real é que eu não consigo ter essa rotina perfeita, nenhuma rotina é perfeita. Mas se hoje eu consigo ter uma rotina que eu considero super produtiva, é porque eu comecei dois anos atrás, três anos atrás. O que as pessoas querem é que caia uma rotina do céu perfeita, que elas vão começar a seguir e que vai começar a dar tudo certo. E não é isso que acontece, não tem uma fórmula mágica. Você só precisa começar, e essa é a parte mais difícil, porque você precisa ter propósitos. E não apenas começar a ter uma rotina saudável, porque está na moda ou porque você quer tentar somente. Não, você tem que ter um propósito, você tem que realmente ter em mente que aquilo vai te trazer algum benefício que você quer muito. Então tem que ter propósito, tem que ter foco. Além de tudo isso, tem que ter determinação e a constância, gente. Você vai ter que continuar todos os dias. E você vai ter que continuar mesmo sem ver nenhum resultado, porque os resultados não são imediatos, às vezes não vem nem no primeiro ano, e vai por mim. Você vai ficar desmotivado, você vai querer parar no meio do caminho, você vai querer largar tudo. Mas é por isso que a gente precisa achar pequenos propósitos todos os dias. Sei lá, coloca uma meta pequena para o seu dia, de pelo menos acordar 15 minutos do que você já está acostumado. Já é uma vitória, já é uma meta. Então é importante você ter aquele seu objetivo principal, mas é mais importante ainda você ter aqueles objetivos diários para você não desistir, porque senão você vai realmente querer desistir. Uma coisa que eu estava sentindo muita falta na minha rotina e que eu deixei de lado totalmente, e que eu me arrependi muito de ter feito isso, foi a academia e fazer exercícios físicos. Eu estava me convencendo que eu não tinha tempo, e assim eu estava me sabotando também, porque eu sei que eu tenho tempo. Então assim, a minha rotina estava longe de ser perfeita, eu precisava incrementar alguns hábitos, mas quem disse que eu conseguia? É normal a gente se desmotivar, é normal a gente não conseguir ter forças para começar, mas sério, uma hora a gente precisa se reerguer, uma hora a gente precisa focar no que vai ser melhor para nós. Vai ser um processo chato, mas é um processo necessário. Afinal, nós estamos tendo um papo de adultos aqui, a gente tem que falar sobre responsabilidade. Se você está no ensino médio, ensino fundamental, talvez o papo seja outro ainda. Talvez você não tenha chegado nessa fase que você realmente precise, seja obrigado a fazer essas coisas chatas. Porque vai por mim, quando a responsabilidade chega, você não tem nem escolha de não querer fazer. Então essa também é uma dica muito boa para quem quer realmente virar a chavinha da própria vida e começar a ser mais autorresponsável, começar a ser mais proativo consigo mesmo. Mas nunca é cedo demais para a gente começar a tentar amadurecer e olhar com mais responsabilidade para nossas coisas. Então para você que também está no ensino médio, vestibulando, talvez vocês estejam passando pelo momento mais tenso da vida de vocês, mas eu confio no potencial de vocês e acredito que vai dar tudo certo. E finalizando os meus estudos matinais, eu já vou apagar a minha vela, que por sinal, essa vela maravilhosa é lá da loja Gravitando. E eu também guardo todos os meus materiais, esse daí é o meu caderno inteligente queridinho. Lembrando vocês que nós temos cupom de desconto lá no site do Caderno Inteligente, o cupom é JULIACI, e esse cupom dá 10% de desconto ao final da compra de vocês, sem valor mínimo. Então você pode comprar qualquer coisa aqui, utilizando o meu cupom, você já garante 10% de desconto. E depois de estudar, eu já separei a minha roupa e já me arrumei para fazer a minha caminhada matinal. Estou voltando aos poucos a fazer exercícios físicos e a caminhada é ótima, eu gosto bastante e me ajuda demais também na minha asma. E de verdade, liberar a endorfina logo pela manhã vai te dar um gás para o resto do dia que vocês não fazem ideia. Então eu também já faço meu alongamento e vou fazer a minha caminhada. Eu tento sempre manter o ritmo constante e aproveito também para dar uma corridinha junto com a minha cachorrinha também. E depois de meia hora mais ou menos de caminhada, eu vou para casa e ainda faço um aeroheat aproveitando que o meu corpo ainda está quente e é maravilhoso esse tipo de alongamento em casa mesmo. E eu estou amando e eu também quero mostrar para vocês que é super possível a gente fazer exercício, a gente se manter saudável, mesmo sem academia, tudo fazendo em casa mesmo. E depois disso, eu já vou direto para o meu banho, tomo um banho bem refrescante porque estava fazendo muito calor. E também depois do banho não pode faltar os meus cuidados com a minha pele e com o meu corpo. Também já penteio e já seco o meu cabelo também para ficar perfeita para o resto do dia e isso também já me dá muita disposição, eu adoro. E logo depois disso, eu já fui preparar o meu almoço. Mas então foi essa a minha manhã, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais um dia. Como vocês viram, eu já almocei, eu já fiz tudo. Quis passar para vocês realmente a minha rotina realista, a minha rotina do dia a dia. Obviamente tem coisas que eu não consigo fazer todos os dias, às vezes é muito corrido. Mas como eu estava planejando gravar esse vídeo, acabou saindo tudo certo. Então realmente foi muito bom mostrar tudo para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te motivado, te ajudado de alguma forma. E se isso aconteceu, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo porque isso me ajuda demais. Eu também quero saber, se você chegou até o final, eu quero que você comente qual deve ser o tema do próximo vídeo que eu vou trazer aqui para o canal. E outra coisa mega importante também é você se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que está por vir e também ativar o sininho. Estamos rumo a 80 mil inscritos, então eu conto com o apoio de vocês. E é isso. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigada, beijos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho